O distrito de Vila Nova Floresta, zona rural de governador Ladares, ficou alagado com a forte chuva que caiu, aliás, que atingiu aqui o leste de Minas no fim da tarde desta quinta-feira, né? As ruas ficaram submersas e ninguém se feriu. Os policiais penais que trabalhavam na penitenciária no momento da chuva ajudaram os moradores com a desobstrução das ruas, como a gente vê lá. Olha só o aguaceiro, aguaceiro e chuvarada, né? E vai levando tudo, olha lá! Quem contém a força da água, do vento e do fogo? Ninguém! Esses fenômenos da natureza aí, meu amigo! Ah! Água! Fogo! Ninguém contém, olha como é que destrói! E ali é uma parte baixa, né? É bem ali no centro, né? Onde tem os comércios, é uma parte mais baixa. Que tristeza, né, gente? É, esse período de chuva, parece que tá caindo até chuva, até antes da data aqui na nossa região, gente! Eu tinha um editor aqui que não gostava que falava que cai chuva, não, Lamonê? Eu ia falar o quê, então? A chuva não cai nenhuma? Ah, desce! O certo é falar que a chuva desceu, Jairão? Ou que a chuva caiu? O certo é falar? A chuva eu sei que vem do alto. Ou ela desceu, ou ela caiu? O Jairão não falou nada comigo aqui, qual que é o certo é falar? Eu tô esperando ele falar. Hã? Qual que é o certo? O Jairão tá me ouvindo aí? Ué, vocês não tão respondendo, eu tô perguntando aqui, ué! Qual que é o certo aí? Falar, a chuva caiu ou a chuva desceu? Ah, porque o pessoal reclamava que eu falava que a chuva caiu. A chuva veio de cima, né, Jairão? Aí ninguém erra, né? A chuva veio do alto. Ah, não, é antigamente. O pessoal implicava comigo quando eu falava isso aqui. A vida toda, todo mundo falou, caiu uma chuva. Agora você quer falar com o apresentador, não pode falar que caiu uma chuva. O que é que pode falar? Caiu uma chuva ou desceu uma chuva? Choveu, pronto. Espencou? Aí não, lá, manê, ué! O que é isso?